Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui é pra gente falar um pouquinho. Rapidamente não vou me estender muito sobre todos os assuntos que veio na DLC Nova, vou tentar dar um resumão aqui pra vocês, mais uma gameplayzinha show aí pra vocês, mostrando, né, lupando um pouquinho com a Jill, né, jogando um pouquinho com ela, mostrando um pouquinho o mapa de Raccoon City, o Nemesis, vamos jogar contra o Nemesis nesse vídeo também, no mapa de Raccoon City, e vai ter um morezinho do Nemesis aí pra vocês também, então fique até o final, beleza? Falando rapidamente aqui da Jill, velho, ela vem com três perkzinhas que são meio que perks focadas um pouco mais numa gameplay um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, não é uma gameplay muito de suporte, tá? Falando um pouquinho primeiro aqui do Contra Força, esse Contra Força vai ser um perk muito bom pra tirar Ruin, pra tirar Noed, por exemplo, ele vai ser um perk bem essencial, velho, basicamente vai ser difícil com o Ruin durar na partida com alguém usando esse perk aqui, velho, porque simplesmente você ganha 20% a mais de velocidade, né, um boost de 20% pra purificar totem, e quando você faz isso, você vê todas as horas e todos os totems mais distantes de você por dois segundos, beleza? Não sei se esses dois segundos é no nível 1 ou se já é no nível 3, eu acho que é no nível 1, né, pelo amor de Deus, porque V só por dois segundos é pouquíssimo tempo, e você também ganha um bônus acumulativo de 20% de velocidade de purificação de totems pelo resto da partida, então você vai ter aí esse boostzinho pra tirar totems 20% mais rápido pelo resto da partida também, beleza? A gente tem aqui um perk que foi muito interessante, eu achei muito, 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 muito interessante esse perk, porque você, quando sai do gancho por você mesmo, ou alguém te salva do gancho, você já tem 40% desse nível 1, se eu não me engano, hein, a 40% de progresso de cura, ou seja, eu já saio com a minha barra de cura 40%, os caras só tem que fazer os outros 60% pra me curar, então, tipo, velho, imagina, é tipo, muito rápido, cara, e esse perk eu achei muito, muito, muito interessante também, e meio meme, mas interessante, porque eu tava jogando de Nemesis, e diversas vezes eu ia chutar um gerador e eu, caralho, como assim, eu tomei stun, eu to cego, o que aconteceu? Sabe que eu logo imaginei, pô, isso aqui deve ser o perk do Leon ou da Jill, e é da Jill, velho, eu posso simplesmente trapear um gerador, certo? Botar, tipo, uma trapzinha embaixo desse gem, e quando o killer vem pra chutar esse gerador, essa trap é ativa, ele toma um stun, fica cego, e ainda vai ter que chutar o gerador de novo aí pra ele conseguir aplicar o efeito dele, de regressão e tudo mais, beleza? Basicamente isso, mano. E a mina explosiva é ativada após atirar o total de 66% no progresso de reparo de geradores, após reparar o gerador, por pelo menos 3 segundos, aperte o botão de habilidade para instalar uma armadilha que ficará ativa por 35 segundos, é isso aí, perkzinho aí, interessante, um pouco meme, não vai ser nada muito meta, mas, ok, vai, é diferente, diferente esse perk. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido, essa daqui é a Jill Valentine, direto do Resident Evil 3, basicamente, né, só fizeram um port do Resident Evil 3 para o Dead by Daylight, tá aqui o personagem, certo? Olha só, vou dar um girinho aqui pra vocês poderem ver cada detalhe. Então é isso aí, fiquem com a gameplay, um grande abraço, valeu, falou, e eu fui! Stars! Vamos lá! Uh, Raccoon City! Caiu o mapinha, velho, finalmente, cara! Eu não conheço nada desse mapa, tá, então... É a primeira vez que eu tô jogando nele, na verdade é a segunda, a primeira eu joguei de Nemesis, mas tava travando demais e eu precisei quitar, velho, finalmente eu precisei quitar. Dá uma reiniciada no PC pra gravar e desde então não caio mais. Essa é a segunda vez que caí, mano, com o Nemesis eu achei muito complexo o mapa. Tipo, muito confuso também. Tem uma rook do lado desse gen aqui. Eu vou fazer esse gerador aqui e vou dar uma explorada no mapa, tá, pessoal? Tipo, uma exploradinha bem rápida, assim, porque eu também quero sair vivo nessa partida, se der. Será que o cara me conhece? É, talvez ele me conheça, não sei. Eu termino. Eu sei, cara, que eu joguei um pouquinho de Nemesis nesse mapa aqui e ele tem umas palets muito safe, velho, muito safe mesmo. Tipo, num corredor assim tem uma palet. Vale, não tem o que fazer. O Nemesis, pelo menos, ele vara uma paleta. Olha isso aqui, velho. Olha. Da hora. Mais gerador terminando aqui. Boa. Mano, olha isso aqui, cara. Eu quero dar uma exploradinha. Será que dá pra pular aqui? Dá pra pular. Botaram uma fitinha amarela já pra dizer onde é que... Ah, tem mais gerador aqui. Ah, não sei de onde é que ele tá vindo. Ele tá muito perto. Meu Deus! Ah, ele tá aqui. Oi! Ele tá na... Na Jolly Tink ali, velho. Nossa, tem uma saída aqui do meu lado. Eu não vi, velho. Calma, calma. Primeira vez que eu jogo esse mapa aqui. O cara é muito safado, né, velho? Fazendo gerador do lado, killer. Oi! É, ali é zona morta, né? Não vai ter muitos aqui onde é que eu corro. Ok. Filhão, não tem dead hard, tá? A gente vai dar uma girada aqui até eu dropar essa paletinha assim, ó. Ok. Não sei pra onde é que eu corro. Eu tô correndo só aleatoriamente. Interessante. Ok. Mano, eu tô ali nessa chasezinha aqui. Eu só entrei, saí de coisa e já era, velho. Beleza. Eu vou tentar chegar numa seringa aqui. Caralho, eu achei que eu tinha dado de cara com ele. Porra, eu subi aqui, velho. Meu Deus! Eu não sei o que aconteceu. Tudo bem. Tipo, eu não sei de onde é que ele vai vir. Eu tô ouvindo o Raid Terror, mas o mapa é muito fechado. Saca? Vem em mim. Opa. Aqui eu tomei, né? Nossa, olha esse Lounge Hit dele. Vamos lá. Tá, ele saiu. Pegou o nível máximo. Aqui é uma saída, ok. Aqui é um zumbi ali. Vem cá. Oi, meu Deus. Eu não sei onde é que ele tá. Eu achei que ele tava vindo de baixo, velho. Ok, tem um Vault aqui. Nice. Tem uma palete boa aqui, pelo visto. Tem alguma coisa aqui? Nice. Ai, não, mano. Morri. Me matei. Nossa, ele não veio em mim. Eu não sei como, mas ele não veio em mim. Tô conhecendo o mapa ainda. Calma aí. Vai dar pra me curar aqui. Esse zumbi chato aqui, velho. Ah, ele te ignora quando ele vê que ele não pode chegar em ti. De certa forma. Mano, é um mapa muito bem detalhado, mas um pouquinho confuso. Quero achar mais um gerador, mas até agora eu não sei exatamente o paradeiro deles. Ok. Caiu numa palete? Não, tá bom. Ok. Olha os detalhes, velho. Olha a sala. Aqui a gente fez o primeiro gen, né? Olha esse corredor, mano. Olha que nostalgia essa porra, velho. Tá, é... O pessoal tá caindo rápido agora. Salva aí. Eu tô procurando a droga de um gerador, mas eu não acho. P.S. Um monte de escada aqui, velho. Achei! Pelo amor de Deus, achei. Talvez dê pra me terminar esse gen, velho. Meu, que mapa complexo, cara. Mano, é o mapa mais complexo do jogo. Com certeza. Muito mais. Meu Deus do céu. Não acredito que fez isso. Chuta! Chuta o gen, chuta o gen, chuta o gen. Boa, garoto. Chuta o gen, ficou cego. Tomou stun. Olha lá, meu lindo. Agora alguém tem que te salvar aí, né? Opa, dá pra ir por aqui. Não tem problema, eu tô. Boa! Corre, 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 corre. Nice. Nossa, você tomou o tapa, por que você falou nice? Porque eu não quero que ele to na L e ela, né, velho? Caralho, cara. Eu não sei pra onde é que eu corro aqui, velho. Ele ainda tá em mim? Não sei. Acho que não. Ok. Pelo menos tem uma seringa aqui, eu vou conseguir me curar. Nice. Já usa ela. Boa. Vou pegar o meu kitzinho novamente. Já está. Ai, meu Deus. Ele tem noed, cara. Nem fudendo que esse cara tem noed. Mano, imagina achar a porra do noed nesse mapa aqui. Nossa, velho. GG. Eu fui dar um alt-tab nessa porra, cara. Nossa, velho. Tá bom, tá bom. Zero FPS. Eu aceito morrer pra zero FPS. Abre. Abre. Meu Deus, meu PC vai explodir. Puta vida. Tá pegando fogo, bicho. O cara já tá na segunda lá, velho. O cara tá de noed. Não vai achar noed. Ela corre pra cima do carro do policial. Tá fuk. Mano, meu PC começou a explodir, tá ligado? Do nada. Eu dei um alt-tab aqui pra ver se tava gravando mesmo e... Tá ligado? O PC explodiu. Deixa eu ver o Expectate aqui. É, um alguém vai ter que ficar pro Nemesis, né, velho? Ele já é a última dessa mina, talvez, eu acho. Ah, ele tem Mori. Mori! Starrs! Olha! Nossa, velho. Ah, o Morizinho meio meia, hein? Eu vou te falar, hein, o... O Behavior. Isso aí, legal, pelo Starrs, não, velho. Oh, 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 oh